Olá, convidamos a virem connosco ao Doran Porto Wine Festival. Deixem-se levar pelos encantos do Douro, pelas suas impressionantes paisagens, onde poderão ver de perto onde nasce esse verdadeiro néctar dos dedos, que é o vinho do Porto. Além do vinho, não vai conseguir resistir à gastronomia do topo, às magníficas opções de alojamento e a cada vista sublime. Pode parecer um sonho, mas é real. Faça o mesmo percurso do vinho nos barcos Rabelos e a pouco mais de uma hora da distância, chegue ao Porto e às cabos do Cais de Gaia, onde além de provas e de prestações, poderá fazer a parte um cenário de postal. Entre na movida da cidade e continue em clima de festa em Lamego, no Doran Porto Wine Festival. Venha brindar com a gente!